E aí, pessoas! Cá estamos novamente! Sejam bem-vindas, vindos. Então, eu já falei lá, se vocês não assistiram, vocês vão assistir, no vídeo inicial da disciplina, que eu produzi um e-book, né? Acho que é bem interessante frisar para vocês o quanto a formação de vocês é pensada com muito carinho, com muito cuidado, porque a cada nova disciplina são pensadas, né? Toda disciplina é pensada, todo material didático é repensado. Então, esse e-book que eu vou apresentar para vocês agora e que vai estar lá no Moodle também, está lá no Moodle já, né? Disponível para vocês, foi tecido com base em muitas leituras, em muitos estudos e pensado mesmo de modo a trazer novos elementos aí para a formação de vocês, para uma formação mesmo fundamentada, importante, né? Para que vocês tenham um melhor. Mas, vou parar aqui de fazer delongas, né? E vou falar o nomão, gente. Tem um nomão no nosso e-book, não é para assustar vocês, viu? Não se assustem com o nome. O processo de constituição do sujeito no contexto da educação formal a partir da mediação semiótica do psiquismo humano. Meu pai do céu, professora, vou até repetir. O processo de constituição do sujeito, ou seja, como o sujeito se constitui. No quê? Não é em qualquer lugar. Porque nós nos constituímos diferentes espaços sociais na nossa vida. no contexto da educação formal. E mais do que isso, gente, eu vou falar lá no e-book de educação de crianças, dos nossos pequenos, né? Da educação infantil. Como o nome mesmo diz, é educação infantil. Então, nós estamos formando, nós estamos educando, cuidando das nossas crianças. A partir da mediação semiótica do psiquismo humano. O que é essa mediação semiótica? É a mediação que nós, professores, fazemos. Nem só nós, professores, mas outros atores sociais, mas especialmente a escola faz, né? A educação infantil também faz. Eu vou trabalhar com base, por que nesse nomão e esse tudo? Nós vamos trabalhar com base em quem? Em quem? No Vygotsky, né? O nosso fundamento é a psicologia histórico-cultural do Vygotsky. Ou seja, a nossa epistemologia é baseada nisso, né? O e-book foi pensado a partir desse autor. Da educação formal, como eu falei pra vocês, né? E da importância das mediações tecidas na educação das crianças. E aí, ao longo do e-book, o que a gente vai ver, né? Quem são essas... Primeiro, eu vou contar pra vocês um pouquinho de quem é o Vygotsky. Vocês vão lá ler, hein? Quem é que ele é russo, né? Toda a trajetória histórica dele, que é tão importante. De luta mesmo. E do quanto ele foi um autor essencial pra época dele. E mais do que nunca, ele é essencial pra nossa época também. Um autor muito contemporâneo, muito importante pra embasar nossas práticas, pra fundamentar nossas práticas e pra melhorar nossas práticas. Acho que a grande ideia é essa, melhorar nossas práticas. Então, nós vamos discutir, então, quem é o Vygotsky, né? Qual é o contexto histórico da vida e obra dele. Depois, nós vamos discutir, então, quem é essa criança? Que criança é essa, né? Quem é? Da onde vem? O que é isso? O que é isso? Por que é tão importante a infância? Por que é tão importante essas aprendizagens que ocorrem na nossa infância? Por que é tão importante a mediação do outro? Uma primeira coisa é, pro Vygotsky, a gente se constitui nas relações. Então, todas as relações que a criança estabelece são essenciais pro desenvolvimento dela. Ela se modifica profundamente com as relações, mas quem está no entorno dela também se modifica. Nós, professores, sabemos disso. E aí vem o nosso segundo passo aí do e-book, que é o professor. O professor, ele se modifica como? Ele se modifica nas relações que ele vai ter sendo ao longo da vida dele, nas relações com as crianças e nas relações com os colegas de profissão, por exemplo. O quanto ele aprende com o colega de profissão? Com a mediação? O quanto o psiquismo desse professor vai se modificando nas relações que ele vai ter sendo ao longo da sua trajetória? E aí é essencial que essas relações sejam boas, tenham qualidade. Que a formação, por exemplo, que vocês estão tendo agora, tenha qualidade. Que os materiais que ele lê, que os estudos que ele faz, tenham embasamento. E que ele aprenda também, ele aprende muito nas relações com as crianças. Todo mundo aí que trabalha com crianças sabe disso, né? O quanto elas trazem também numa relação que não é de não subordinação, mas uma relação aberta e flexível, o quanto se aprende nessas relações. O quanto as nossas crianças trazem elementos para que a gente repense a nossa prática. E nos modifique enquanto humanos. Então, pessoas, estamos na nossa última parte do e-book, que vai tratar do quê? Nós já falamos, primeiro nós conhecemos um pouco quem é o Fikotsky, depois falamos das crianças, dos professores, e agora o quê? Que faltou a relação. Que é essencial, né gente? Não se dá, não existe educação infantil, não existe escola, enfim, sem relação. Então, a ideia dessa última parte do e-book é frisar a importância da mediação das relações que acontecem dentro da educação formal. A essencialidade do professor estar preparado, ter intencionalidade, ter uma rotina organizada, olhar para a realidade sócio-histórica e cultural da criança. Para quê? Para que essa educação infantil realmente seja um espaço de constituição máxima desse psiquismo infantil. Esse psiquismo infantil vai se modificar muito nessa relação, né? A escola é o principal espaço social. Não que a gente não se constitui em outros espaços sociais, a gente se constitui. Mas a escola tem sua força nesse cenário e nós, professores, temos mais força ainda, né? Mas para isso, como eu falei, a gente tem que estar muito preparado e a nossa relação, né? E as mediações que a gente estabelece têm que estar muito bem organizadas e preparadas. Então, eu deixo aí para vocês lerem com carinho o e-book, né? Para pensar em relação a essas questões e para se comprometerem mesmo, né? Enquanto professores e com mediações sérias, com mediações fundamentadas, né? Sempre fazendo o melhor. Eu sei das dificuldades que a gente tem lá na escola, né? Nem sempre é fácil. Mas para que a educação infantil seja efetivamente um espaço de múltiplas aprendizagens, de múltiplas possibilidades, né? Para que as nossas crianças consigam viver o mundo, sentir o mundo, intervir no seu mundo e fazer a diferença nele. E para que nós, professores, também, nas nossas relações com as crianças, com os nossos colegas, com os pais, aprendamos com tudo isso e também consigamos sair melhor, né? Eu sei que não é fácil, mas a gente escolheu. Então, vamos fazer o nosso melhor. Um abraço, boa leitura. Tá lá, viu? Ah, outra coisa que eu ia esquecendo de falar para vocês. Entrem nas indicações de leituras que a gente faz. A gente tem um espaço, às vezes, reduzido de escrita, mas tem muitas possibilidades. E a gente pensa com muito carinho. Então, tem vídeo lá no e-book, né? Tem outros textos, tem outras possibilidades. Acessem, né? Olhem tudo isso. Guardem lá numa pastinha no computador de vocês. Eu sei que, às vezes, não dá tempo da gente ver tudo, enfim. Mas olhem para tudo isso com muito carinho, porque vai ser essencial. E depois, lá na prática docente, eu sei que muitos de vocês já estão na prática docente, com certeza vai trazer elementos para reflexão e para mudança das práticas. Um abraço. Tchau, tchau.